A UAB lança a campanha contra a corrupção, que em sua segunda fase irá cuidar até o final do ano de exigir medidas concretas, mudanças do Estado brasileiro, mudanças culturais e estruturais, para que possamos diminuir o estímulo sistêmico à corrupção em nosso país. Por um fim ao caixa 2 de campanhas eleitorais, acabar com a relação imprópria entre empresas e candidatos nas eleições que revelam-se danosas e geradoras da corrupção administrativa. Participe, venha com a UAB, vamos todos juntos lutar contra a corrupção em nosso país.